Música Ator Flávio Migliastio é encontrado morto em sítio em Rio Bonito O ator paulista Flávio Migliastio, 85 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje no sítio que mantinha Desde a década de 1970, na terra do sambê, em Rio Bonito O ator ficou muito conhecido com seriado infantil Shazam, Xerife e Companhia, ao lado do ator Paulo José A última participação do ator na TV foi em 2019 na novela Órfãos da Terra, no papel de Mamed Aude Ele também participou do filme Hebe, sobre a apresentadora Hebe Camargo, ao lado de Andréa Beltrão Flávio Migliastio tinha 17 irmãos, entre eles a atriz Dirce Migliastio, que faleceu em 2009 Ficou muito conhecida como a Judicéia Cajazeira, da novela O Bem Amado e como a Emília do Sítio do Picapau Amarelo O ator começou a carreira profissional no teatro Arena, antes trabalhou como balconista e mecânico O primeiro papel de Flávio no teatro foi o de um cadáver em Julgue Você O ator participou de novelas importantes para a história da TV brasileira, como Corrida do Ouro, de 74, O Casarão, de 76, O Astro, de 77, Pai-Herói, de 79 Além de programas de humor, como Vivo Gordo e Chico Anísio Show Informamos com muito pesar o falecimento do ator Flávio Migliastio Obrigado por assistir